Música É um romance Nove que os meus sonhos Minha paz não canse Era mais um Só que não relance E seus olhos me chuparam de peito no gelo Eu me confundi, com aqueles olhos de colorida feia Eu disse tios, e de pãoz e pôz Foi de rosa e até só me fez E voltou, me ofereceu um lindo e me chamou de anjo azul Minha visão foi de rosa e pão, e pão foi A bola do cinema, me mandaram às vezes uma voz em um poema Focos de luz, eu pego na gema E me desligindo, porra, só me fez A bola de soles fortes, disse que meu corpo era só me, que eu andei Eu disse tios, e de pãozinho foi forte, de soledas fascistas, com elas e felizes E eu vou, não me enganei o choro, dez poemas e um bocadinho Eu disse adeus, já vou, uma espécie no mar do meu Uma malestosa, eu diria que a tua história é uma malvada esposa Eu não vou estar, minha alma só as rosas, me queimou as fotos, me perdoou a rota Nunca mais me enganou, nunca mais me enganou, nunca mais me enganou Nunca mais te quis, tudo mais me enganou Uma rosa nunca, nunca mais feliz Nunca mais me enganou, nunca mais me enganou Eu disse adeus, já vou, uma espécie no mar do meu Nunca mais me enganou, nunca mais me enganou Nunca mais me enganou, nunca mais feliz Nunca mais me enganou, nunca mais feliz Amém.